Muita gente tem dúvida se o tratamento da dengue para as crianças, por exemplo, é o mesmo dos adultos. Você trata de maneira igual? Quem vai responder para a gente é o infectologista, Renato Kifuri. Existe um tratamento específico para crianças com dengue? Quando o assunto é dengue, muitas dúvidas surgem em relação à doença, especialmente quando o assunto é as crianças. A dengue é uma doença que atinge todas as idades. Da criança pequena ao idoso, a dengue atinge todas as faixas etárias de maneira muito semelhante. Para prevenir dengue em criança não é muito diferente do que em adultos. Métodos de barreira, como telas, mosquiteiros e repelentes, podem ser usados a partir de bebês. Só tomem cuidado com o tipo de repelente à idade da criança. Existe sempre uma forma de prevenção contra essa doença que é a mais eficaz, evitando os criadores de mosquito. A gente eliminar os focos de mosquito é a maneira mais eficaz de diminuir a doença, não só na criança, mas em toda a família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.